Isso que... Por que a câmera mexe assim? Aqui, ó, pra gente mostrar vários planos, cachorro. E essa temporada, décima temporada, teremos... Pode falar. Uma surpresa. Pode, pode, pode. Primeira mão. Agora só, depois da décima... Você sabe que aquele tênis não é seu, né, Fernando? Aventura, eu... Você tem um tênis que não é seu, Fernando. Entendi. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Se você tá curtindo aqui os bastidores do Comet Central, a culpa é do Cabral, se eu te aventurou na voz, mandando um salve pra nós, dá um salve aí, produção. Tá de brincadeira, ó. Vou mostrar uma parte aqui muito importante, que é o nosso figurino. Nando, fala pra mim. Olha, a evolução de figurino desde a primeira até agora. Eu tô muito gato, essa temporada é a que eu tô mais gato, tá? É sempre, que é sempre implacável, tá? E foi atrás do briefing, que é skate. Entendeu? Você é um skater, irmão? Eu sou skater a partir de agora. Eu poderia falar skatista, mas não seria em inglês. É melhor falar em inglês. Skate... Por que a câmera mexe assim? Olha aqui, ó. Pra gente mostrar vários planos, cachorro. Essa daqui é a que lidera a mãe de todos o nome, né? Fernanda Canan. Fala daquela época da batalha de Lip Sync. Como é que foi montar todo o figurino? É o mais legal, né? Porque daí é uma pesquisa mesmo, em cima do clipe que vocês passam, que o canal passa. E essa temporada, décima temporada, teremos uma surpresa. Pode, pode, pode. Mas em primeira mão. A gente vai ter Madonna no Lip Sync, mas eu não vou cantar a música. Fechou? Não pode cantar a música, mas o que vai ter? Minha tia cambota de Madonna vai ter, viu? Ô, Nuno, eu queria perguntar pra você. Qual foi o seu momento preferido nessa temporada? Nessa temporada, eu gostei muito do... Agora, esse programa de gravar agora, eu gostei bastante. A gente iniciou o programa, talvez seja três, eu não sei, mas que a gente iniciou bem animado. É o que tem o Carlos Alberto de Nóbulo. No primeiro bloco, a gente vai na energia, na energia. Eu gosto de contar na energia. Esse quadro novo seu foi um bom momento. Ah, é verdade. Você tá dando umas coisas legais. Você ficou emocionado, Carlos Alberto? Fiquei emocionado, só que eu uso válvulas de escape, né? Pra não parecer emocionado. Aí você sai correndo, né? Que nem você fez, vem correndo. Sai correndo, é correndo. Cada um tem uma estratégia, né? Foi uma alegria muito doida ter visto o Carlos Alberto. Foi muito bom. E eu também, essas reviravoltas, tá faltando só o Ju. Nossa. Isso, Ju, vem aí no programa. Aí, Bala. Olha como é que o Bala tá bonito, ó. Que isso. Essa aqui eu tô contado de levar, hein? Porque eu tô levando e eu tô avisando. Essa também quer levar todas as roupas, né, meu irmão? Vai dar na primeira temporada. Nossa, porque você era gigante. Agora você tá ex-beltão e quer levar as roupas. Você já conseguiu economizar bastante com as roupas que você rouba daqui? Eu quase não roubei. Eu tô aprendendo isso contigo agora, só depois da décima. Você sabe que aquele tênis não é seu, né, Fernando? Aventura. Você tem um tênis que não é seu, Fernando. Entendi, então acho que eu levei ele. E as blusas da Vince não devolveu também aquelas. Não, eu sou nem pra devolver mais essas. Estamos aqui em outro episódio. É uma fragada como é que a gente tá vestido aqui. Tá vendo? Ó. Ó o cambota como tá bonito. Dá uma olhada, né? O estilo do cambota é o estilo de apresentador. 43, né? 43 diz muita coisa, hein? 43 no frio. Ó, Nando, tá bonito demais. Ó. Entendeu? É toda a preocupação aqui do pessoal da produção, tá ligado? Que a gente tem uma paleta que combine pra que a galera assista a um programa completamente agradável. Tá entendendo? Não é só as piadas que faz a culpa do Cabral ser um sucesso. A equipe toda, então é nóis. E aí, suave? Tá curtindo o nosso conteúdo exclusivo da culpa do Cabral? Então o bagulho é o seguinte. Vou fazer um checklist pra ver se você tá em dia no bagulho mesmo, hein? YouTube, já se inscreveu? Twitter, Instagram e Facebook. Já seguiu? Não vai vacilar que eu te cobro. Então vai lá, dá um joinha e não fica miguelando o bagulho, não. Que lá na minha rua, 800 contos, moleque, entra na tua casa e quebra tudo. 800 reais. Vai, se inscreve.